O ZMA, galera, nada mais é do que um complexo de zinco, magnésio e aspartato, e geralmente às vezes tem também a piridoxina, que é a vitamina B6, que é essencial para os processos de transaminação. E aí eu vou trazer para vocês esse estudo que é até bem antigo, na verdade os estudos com o ZMA são bem antigos, já é consenso isso aqui que eu vou falar para vocês na literatura. Foi um estudo que buscou utilizar a suplementação do ZMA, que a gente pode ver, o zinco, magnésio e o aspartato, que também é chamado de ácido deaspártico, só ativar aqui o ponteiro rapidinho, pronto. Então esse estudo buscou justamente isso aí, avaliar os efeitos da suplementação do ZMA no treinamento, nas respostas de composição corporal mediante treinamento físico e alguns marcadores anabólicos e catabólicos, como por exemplo a testosterona, o cortisol, isso em pessoas que já treinavam, já faziam o treinamento de resistência, resistência no caso a gente está falando da musculação, certo? Então como é que foi aí todo o desenho desse estudo, galera? Bom, eles pegaram 42 homens treinados na musculação, aí é uma galera com mais ou menos 27 anos, jovens adultos, e foi um estudo que durou dois meses, dois meses já dá para ver aí uma boa resposta de alguma possível intervenção nutricional, e aí no caso essa galera foi dividida em dois grupos, o primeiro grupo utilizava o ZMA, e o outro grupo utilizava um placebo, que aqui no caso foi escolhida a dextrose, tá? Um carboidrato. Geralmente os placebo são carboidrato, então é celulose. E aí eles tomavam essa suplementação de 30 a 60 minutos antes de dormir. Vixe, Vitor, por que antes de dormir? Galera, tanto o zinco como o magnésio, eles possuem efeito de modular alguns receptores no nosso sistema nervoso central. Eles possuem a atividade de reduzir o receptor que é chamado de N-methyl de aspartato. O que é que é isso aqui? Tá falando em inglês? Bom, vou tentar aqui traduzir o máximo para vocês. Mas o zinco e o magnésio, eles conseguem reduzir a neurotransmissão glutamatérgica, que é responsável pela ansiedade. Então, essa suplementação realizada próximo ao momento da pessoa dormir, pode melhorar, sim, a qualidade do sono, fazendo ela pegar no sono mais rápido, visto que a ansiedade e o estresse são um dos grandes fatores que levam a pessoa a ter um processo de insônia, um processo de disrupção do sono, certo? E aí eles seguiram um protocolo de treinamento, periodizado, treinando 4 vezes na semana. E qual era a composição dessa intervenção com os M.A.? Tinha 11mg da vitamina B6, que eu expliquei para vocês, que ela é essencial para o processo de transaminação. Tinha 450mg do aspartato de magnésio, 30mg de zinco. Tinha também um pouquinho aqui de potássio e tinha até mucunoprurins. Mucunoprurins nós vamos falar um pouquinho melhor, tá? Na parte de fitoterapia. E tinha mais outro composto aqui, que é a hidrodexterona. Ixi, hidroxec... Enfim, não vou saber dizer não, mas é um hormônio que é derivado... É como se fosse a testosterona de inseto, vamos dizer assim, tá? De maneira bem leiga, mas só para que todo mundo entenda o que é que seria esse composto. Então vamos aqui para frente. A suplementação de ZMA, como o estudo mostrou, não chegou nem a aumentar de maneira significativa os níveis céricos de zinco, né? Aumentou só de 12 a 17%. E magnésio. O que a gente pode tirar disso aqui? Ou a dose foi baixa, ou as pessoas não tinham deficiência de zinco, certo? Então a gente pode tirar por isso aqui. Também não aumentou de magnésio, mas uma coisa que é muito importante e que inclusive nós vamos falar muito sobre isso aqui nas próximas formações. Nós vamos aumentar bem mais aqui o conteúdo da nossa formação para ser realmente um complexado aqui de tudo que o nutricionista precisa saber. E nós vamos falar bastante sobre exames bioquímicos e os marcadores ótimos para a gente medir aí o status nutricional de alguns micronutrientes. Mas já adiantando para vocês, o magnésio cérico, aquele que vem no exame de sangue, ele não é o melhor marcador do status de magnésio corporal, visto que apenas uma pequena fração do magnésio está ali no sangue. E pode ser que a pessoa tenha uma deficiência de magnésio generalizada dentro da célula e no sangue ele esteja normal. Então eu vou acabar assumindo que o paciente está com magnésio normal, sendo que não está, né? Porque eu utilizei o biomarcador errado. Mas enfim, vamos voltar aqui para o assunto. E eles também não observaram diferenças com relação ao cortisol, testosterona livre e IGF-1 entre dois grupos. Portanto, a suplementação de ZMA não aumentou nem o zinco, nem o magnésio sanguíneo. Também não houve diferença no cortisol e na testosterona. Ou seja, essa suplementação não aumenta a testosterona e também não reduz o cortisol. Então, a suplementação de ZMA não parece melhorar as adaptações ao treinamento físico em pessoas treinadas e com níveis normais de zinco e magnésio. Pessoal, o zinco é realmente essencial para a produção da testosterona. Porém, o efeito do ZMA, o ZMA só vai fazer efeito em pessoas que estão deficientes em zinco. Então o efeito dele é devido à correção de uma deficiência que pode aumentar aí de maneira bem modesta a testosterona. Então no indivíduo normal que você pede no exame de sangue, o zinco dele aí está acima de 75, de 80, essa suplementação não vai trazer efeito adicional nenhum. Tranquilo? Então só tem efeito quando a pessoa tem uma deficiência. E aí